Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do SDR Eletrônica. Hoje, continuação sobre Arduino, programação de Arduino. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de programação. Arduino Melodia, quer dizer, o Arduino cantando música, tocando uma musiquinha que a gente pode fazer de tocar a musiquinha que a gente quiser, da sequência, da velocidade que a gente quiser, ok? Então, vamos agradecer principalmente aos inscritos, vamos agradecer ao pessoal da LivePix, o Apoia-se, agradecimento ao YouTube, agradecer a todo mundo que está fazendo perguntas, sugestões, compartilhando o nosso canal, deixando aí suas críticas, suas perguntas, fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem ainda não for inscrito, de graça, tá? É só clicar em inscrever-se, ok pessoal? E vamos lá, hein? Mais um vídeo hoje aqui no canal. Vamos explicar hoje aqui sobre o Arduino Melody, né? Que ele vai tocar a melodia. Arduino faz isso? Sim, Arduino faz isso. Eu abri já o programa aqui, já deixei prontinho na tela. Vamos lá. Para o Arduino tocar uma música, o que a gente tem que ter? Tem que ter uma programação, né? Da sequência que a gente quer ter que toque aquela música. Qual é a programação? Vamos ver aqui como que é a programação. Para tocar uma música, a gente vai precisar de um autofalante, de um speaker. Tem que saber inglês, gente. Vamos estudar inglês. Temos aqui a instrução do speaker pin, igual a 5. Então, no pino 5 digital, a gente vai conectar um alto-falante simplesinho, pequenininho, tá? Esse autofalantinho pequenininho que a gente acha por aí em sucatas eletrônicas. Tá? Na instrução do speaker pin, que é o pino 5. A instrução do LENG é igual ao pino 15, que é o número de notas. Tá? 15 notas musicais. A gente tem o share notes, né? A gente tem aqui o código do share, ó. Tá aqui, ó. Tá? Espaços reservantes, ó. Pausas. Representam pausas. Os espaços representam pausas. Que tá aonde essas pausas? Vamos ver aqui na instrução do beats. O que é o beats? É a nota musical. Então, vamos lá. Entre aspas aqui, ó. Tem que colocar essa chave aqui, igual. Sempre tem um espaço aqui, ó. Aqui tem um espaço, tá? Ó. Tem um espaço aqui, ó. Eu tenho que dar o espaço. Senão o programa não roda. Um detalhe a mais no programa aí. Olha lá, ó. Essa sequência aqui, ó. Um, dois, um, dois, quatro. Aqui é o espaço que representa pausa. Tá? Qual é o tempo do espaço de um para o outro aqui, ó? O tempo é igual a 300 milissegundos. A instrução para o tempo é igual a 300 milissegundos. Void, play, tone. Né? Que para tocar a música, para dar o play na música, eu tenho que pôr esse void, play, tone. Na instrução do tone e na instrução da duração, que é de 300 milissegundos. Para, que é o for, aqui, ó. Para long e igual a zero, ponto e vírgula. I, menor duração, vezes mil, L, tá? Dois pontos e mais e igual tone, vezes dois. Digital right, que é o pino digital, cinco, que está aqui em cima. Em high, quer dizer, ligado. Então, ele tem o tempo aqui para o pino ligado, que é de 300 milissegundos. Aí, tem o delay em microsegundos, que é o tone. Está escrito aqui, ó. Tempo, 300 milissegundos. E o tone está aqui, ó. Então, essa linha aqui vai definir a duração e o intervalo entre uma nota musical e a outra. Tá? Entra uma nota musical e a outra. Beleza? Então, aqui a gente tem o tempo ligado e desligado. Aqui define se o pino cinco fica ligado ou desligado. Ora o pino cinco está ligado e gera o som. E ora o pino cinco está desligado e não gera o som. Beleza? Vamos lá pôr mais um pedacinho do programa aqui. Void, play, note. Olha lá. Nota. Toque a nota. Tá? Void é para tocar a nota no share note da instrução da duração. Que é do tempo de 300 milissegundos. Que está lá em cima, ó. 300 milissegundos aqui, ó. Beleza? Aí tem o share name. C, D, E, F, G, A, B, C. Que é o nome que a gente dá para a nota. Tá? Aí aqui embaixo tem o que é aqui? A instrução do tone. Só os tones estão. Isso aqui, ó. É o tone da música. Eu tenho uma tabela, tá? Do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Ó, dá certinho, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Certo? São as notas musicais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito notas musicais. Com essas oito notas musicais aqui, eu faço ele tocar uma música. Tá? Posso fazer qualquer tipo de música. Posso aumentar o número de notas? Posso. Só que eu tenho que aumentar o número de letras aqui. Tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que a letra C, ela repete duas vezes. Né? A letra B, ela não repete. Nem a A, nem a G, nem a F, nem a E, nem a D. Tá? Porque, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do de novo. Só que é um Do. Tá vendo o C que tá maiúsculo aqui, ó? Esse Do aqui é mais forte. É Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Né? É um Do mais alto, no outro nível, né? Aí, aqui, o que a gente tem aqui na sequência? Toque o tom correspondente ao nome da nota. Para a instrução I igual a zero, né? I menor que oito, ponto vírgula, tem que ter o ponto vírgula, e esse I mais mais aqui, ó, é a constante que tem que ter aqui, para ele executar o programa. O I, F, esse I mais mais aqui, ó, a gente pode ver lá nas variáveis do Arduino. I, F, Names, I, tá vendo, ó? Igual, igual, anote. Tá? Play, ó, Play, Tone, Tone, I. Então, o I é a nota, e a duração da nota. Temos o Void Setup de novo, aqui, ó, Void Setup, tá? Para ele executar o que está para cima aqui. Aí, no Pin Mod Speaker, ele vai executar essas notas aqui, ó, tá? Nessa sequência que está aqui, e vai ficar repetindo constantemente. Por quê? Vamos lá, Pin Mod Speaker Pin Output. Qual é o pino de saída do alto-falante? Cinco, ó, tá aqui, ó, cinco. Speaker Pin, que é a instrução do pino cinco, que é onde vai sair o som. Posso pôr outro pino aqui? Do dois até o treze. Beleza? Para mim colocar mais, eu posso colocar aqui uma outra instrução aqui na linha de baixo, e fazer tocar dois alto-falantes ao mesmo tempo. Tá? Ou até dez alto-falantes ao mesmo tempo. Ou mais. Tá? Então, vamos continuar aqui. Onde a gente parou? Em notas, né? Em duração. Em notas e duração da nota, que é de trezentos milissegundos. É isso? Está aqui, ó, trezentos milissegundos. De uma nota para a outra. Void Setup. Executa a função. Instrução. Pin, mod, speaker, pin. Que é o pino cinco. Output. Temos o Void Loop. Por quê? É constante. Não vai parar de rodar a música. Para a instrução, tem que pôr aqui, ó, entre aspas. Entre parênteses. Na instrução I, tá vendo? Aqui também tem a mesma instrução lá de cima. Só que aqui a gente tem o I, o oito. E aqui a gente tem o Length. Né? Tá vendo? Já é diferente, ó. Aqui é parecida a linha de comando, ó. Tem a mesma instrução que tem aqui. Só que nós temos o quê? Oito e o Length. E o I mais mais aqui, ó. Temos o If, que é para continuar a nota tocando. Né? Entre aspas aqui. E o Delay do Beat, que é o Tempo. Né? Para ele resetar. E o Else, né? Que é o Play Mode, Notice, Beat. Que é o Tempo do Beat para a Música. Aí temos uma pausa entre notas. Né? Que é o Delay do Tempo. Dois milissegundos. Que é o Delay do Tempo. Chegando aqui no final do programa, temos o Void Loop que não temos? Ele vai voltar lá de novo. E vai executar tudo de novo. Então, para tocar a música, aqui em cima, né? Vamos pegar aqui do começo do programa. Daqui até aqui, ó. É a música que eu quero que ele toque. Tá? Então, tudo isso aqui, ó. É a música que eu quero que ele toque. Daqui para baixo, até o finalzinho aqui, é o comando que eu quero. Então, eu vou falar o programa, ó. Daqui para baixo, você vai tocar a música para mim, que está daqui para cima aqui, ó. De acordo com as instruções que estão aqui. Nossa, vai precisar de tudo isso de instrução? Precisa. Quantas linhas tem? 44 linhas. Para tocar uma musiquinha. É complicado mesmo, tá, pessoal? É assim que funciona, tá? Então, daqui para baixo, no Void Setup, ó. Eu quero que ele execute a função das músicas que eu quero que ele toque lá para cima. Ou da música que eu quero que ele toque lá para cima. Posso aumentar e diminuir esse tempo de 300 milissegundos? Posso. Posso pôr 400, 500, 600, vai embora. Só que daí sai do ritmo, né? Então, para essa música aqui, tá? É 300 milissegundos. Posso pôr 350 para aumentar um pouquinho a velocidade? Posso pôr 250 para diminuir um pouquinho a velocidade? A música é um pouquinho mais lenta? Posso. Daí ele vai executar essas notas aqui, ó. Tá? Na sequência dessas letras aqui, ó. Tá? Daí ele vai executar a música. Lógico, aqui não está do, re, me, fa, sol, la, si, do, tá? Aqui o do, re, me, fa, sol, la, si, do, é outra coisa. Para mim ver o do, re, me, fa, sol, la, si, do, eu tenho uma tabela do do, re, me, fa, sol, la, si, do na internet. Então, eu puxo a tabela e coloco na sequência aqui. E faço uma outra música. Tá? Eu faço uma outra música. Posso aumentar aqui as letras? Posso. Posso diminuir? Posso também. Posso repetir? Posso repetir também. Eu posso brincar aqui à vontade. Tá? Posso brincar à vontade. Respeitando que a letra C é nesse, a letra D é nesse, a letra I é esse, a letra F, letra G, letra A, letra B e letra C aqui, ó. Dá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Tá? Tem que respeitar isso aí. Se eu aumentar uma letra mais aqui, vamos supor que eu coloque aqui uma letra G. Já temos a letra. Vou colocar uma letra H. O que a letra H vai significar na minha nota musical aqui na linha de baixo? Dou um espaço, coloco uma vírgula e vamos cá, ó. Tá vendo aqui que tá o 956? Vamos ver aqui 800, 890. Dou espaço de novo. Tem que fazer espaço, ó. Sempre tem que ter um espaço na chave aqui, ó. Tá? Sempre. E a vírgula, não esqueça da vírgula. Tem programação que usa ponto e vírgula. Se tiver vírgula do começo ao fim, tem que ter ponto e vírgula do começo ao fim, se tiver o ponto e vírgula. Então, aqui, ó, eu tenho a letra C, né? Então, o que eu faço aqui na letra C? Dou um espacinho. Coloco uma vírgula, né? E posso pôr a letra, dou um outro espaço, H. Tá? Só que eu tenho que pôr entre aspas. Vamos lá. Aspas. Vamos ver se é aspa mesmo. Letra H. E dou o aspa de novo. Não é essa aspa aqui, ó. É outra. Essa aqui, ó. H. Olha lá, ó. Já ficou azul. Só que não é essa cor, ó. Tá vendo? Aqui tá diferente, ó. Vamos ver qual que é a diferença que é aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Letra H. Olha lá, ó. Tá? Não é igual a esse aqui, ó. Pronto. Já criamos uma nota a mais. Vamos rodar o programa, ver se vai dar algum erro. Vamos rodar o programa. É. Aqui, deixa eu salvar ele com outro nome aqui. 10 LED, não sei o que, versão 2. Vamos pôr 2 aqui. Salvar. Vamos ver aqui se ele vai compilar aqui o programa. É. Pra gente ver se ele vai dar erro. Vamos ver. Ele tá compilando o programa. Vamos ver ele compilar o programa. E vamos ver se ele vai dar algum erro. Se não der erro. Beleza. Se der erro, ele vai mostrar qual linha tá com erro. Foi até bom que a gente mexeu, pra gente ver se vai dar erro. Tá? Vamos ver aqui. Ele tá compilando. Demora mesmo. Ok. É demorado mesmo. Não deu erro. Então, já criei uma outra música. Então, aqui, o número equivale a nota. Tá? Equivale a nota. No outro vídeo, a gente pode ver o que que é esses números aqui da nota. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Desejando um abraço a todo mundo aí. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo vídeo. Vídeo rápido hoje, hein? Próximo vídeo, vamos procurar as notas musicais. Beleza, pessoal? Agradecimento a todo mundo aí. Do LivePix, do Apois, do YouTube. Principalmente aos inscritos, que estão nos ajudando bastante. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem quiser sugestão, fica à vontade. Quem quiser fazer crítica, fique à vontade. Ok? Todo mundo tem direito a criticar. Estamos num país democrático. Tá bom, pessoal? Não vou achar ruim, tá? E eu ficando por aqui. Beleza, pessoal? Compartilha o nosso vídeo. Compartilha o nosso canal. Se inscreve no nosso canal, pode nos ajudar aí. Né? A informação aí digital. E todas as informações que a gente passa aqui no canal. Beleza? Um abraço a todos e... Tchau, tchau.